A Associação de Municípios da Microrregião da AMOG, que representa 17 cidades da região, participou do 37º Congresso Mineiro de Municípios, realizado pela Associação Mineira de Municípios. A AMOG participou levando os produtos da região. Cada município trouxe para a AMOG materiais que são produzidos por nossos municípios. Então a gente levou o artesanato, a cachaça, o doce, o queijo, os produtos que são fabricados aqui na nossa região. São os produtos fabricados em Guaxupé, Muzambinho, Juruáia, aqui nos 16 municípios que contemplam aqui a Associação AMOG. A gente levou os produtos que são fabricados, que são certificados pelo SIM, que é o programa de certificação regional, através do SIMOG, também estavam lá presentes, que são selos que certificam os produtos de origem animal, estavam lá presentes no estande da AMOG, estavam lá os produtos certificados de areado, os produtos certificados de Monte Santo de Minas, que são os primeiros selos que já a gente conseguiu na região. Então é isso, a gente estava presente com produtos da região, artesanato, cachaça, doce, produtos da nossa região mostrando a cara dos nossos municípios e produtos certificados pelo SIM regional, pelo selo de boas práticas de fabricação certificados pelo SIMOG. As salas mineiras são uma parceria das prefeituras com o SEBRAE. Durante o evento em Belo Horizonte, foi entregue um computador portátil para melhorar o atendimento nos municípios. A sala mineira participou do estande do SIMOG, da AMOG, através do SEBRAE de Paraíso, foi entregue para os municípios que fazem parte da regional de Paraíso, um notebook para a sala mineira do empreendedor. E esse notebook foi entregue aos prefeitos na estande da AMOG. Então quem fazia parte da regional de Paraíso recebeu esse notebook, foi entregue para o prefeito, na ocasião, no estande da AMOG, no Congresso Mineiro de Municípios, no estande da AMOG, na AME. Obrigado. Obrigado.